Beleza galera, eu estou aqui com o Fernando de Amparo e o Fernando acabou de concluir o curso do Marquinhos e eu queria que ele falasse um pouquinho para vocês da experiência que ele passou aqui na Ergoto. Fernandão, de que área que você vem? Conta um pouco pessoal a tua experiência aí na Ergoto. Eu venho há 10 anos de uma empresa de equipamentos eletromédicos, resolvi me arriscar com o meu motocotivo porque sou muito apaixonado por carro, moto, então eu decidi na minha vida que eu precisava estar no meio de algo que eu gosto, de algo que eu sou apaixonado. Qual que é tua formação? Eu sou formado em gestão de marketing e agora estou concluindo também a minha pós em gestão empresarial. E conta para eles aí como foi o que você achou do curso de marketing, da estrutura, da recepção. O curso assim é fantástico, os profissionais assim são muito bons, ensinam técnicas assim diferenciadas mesmo para case, a escola tem uma estrutura assim fenomenal. É assim um case para a gente mudar até o nosso espaço assim, as ferramentas assim são muito boas. Já levei meu kit supremo que é, estou louco para trabalhar com ele também e muito legal. O fregador é daqui de Amparo, não está muito longe de São Paulo, né? Está uns 130 cômodos mais ou menos. Ele passou uma semana aqui conosco, no final de semana você voltou para casa, já deu uma testada nas ferramentas lá em cima do que ele aprendeu aqui e voltou, ficou mais de uma semana. Foi isso, né? E ele está concluindo o curso e eu quero dizer para ele, para vocês que estão nos assistindo aí, que ele pode voltar para a igreja quando ele quiser. Você tem todo esse período aí para voltar a treinar, você vai de forma em prática. Você não é da área com motiva, né? Não. Dei de maria de formação. Então, acho isso legal, um exemplo para outras pessoas, que não precisa ser da área automotiva para entrar no ramo de maternidade, no ramo de estética, né? Eu acho que você vai dar uma, vai dar a tua personalidade para o trabalho e a diferença que fez com que a área automotiva crescesse nos tempos na cara. Pessoas que vêm com uma formação diferenciada, entrando nessa área, dando uma cara nova para a oficina e fazendo um trabalho diferenciado. Então, fica a dica para vocês aí, às vezes as pessoas têm aquele preconceito mesmo, né? De achar, não, eu venho de uma área muito diferente. Então, isso não tem nada a ver. Tem sim. Às vezes a gente descobre que a gente tem capacidade de fazer coisas que a gente nem imaginava, né? A gente se redescobre. E diante de tudo que a gente está vivendo nesse momento, eu acho que nada melhor do que a gente abrir uma porta nova, criar um segmento novo, né? 21, não tem nada. Beleza, galera? Obrigado, Renato. Para você, todo sucesso. Não fique precisado, a gente também é à disposição. Obrigado, obrigado. Pessoal, vem para a risulta. Beleza, galera? Grande abraço. Abraço.